A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo, nos envolvendo emocionalmente com o Saulo, nos envolvendo espiritualmente com essa mudança de Saulo para Paulo, e com toda essa visão que ele nos dá sobre a casa espírita, sobre ser cristão de fato. Então nós encerramos, no meu livro, no livro Paulo Estevam, o meu está na página 289, onde ele vem falando uma abordagem muito interessante, que foi o que nós encerramos o último programa, que ele, falando sobre a questão do assistencialismo, que a gente pode atender os doentes, ofertar leito, cuidar dos corpos enfermos, mas isso vai existir sempre, sempre na Terra, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Agora, o que a gente precisa dar é justamente a mensagem de Jesus, a visão espiritual. Não é ser um lado romântico da coisa, não. Mas, como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a gente analisar o porquê das situações que acontecem conosco. Eu tenho algumas amigas, algumas pessoas que não conseguem ter filhos. Então, à medida que elas vão compreendendo as causas dessa negação, uma vez que o organismo não tem nada no corpo, os exames são favoráveis, mas não conseguem engravidar, Então, existe algo muito mais profundo por conta dessa negação. Tantos espíritos para reencarnar e a pessoa querendo ser mãe e não conseguem. Não é uma coisa interessante? Então, e aí quando a gente começa a fazer as reflexões dessas verdades, a gente vai se libertando desse sofrimento íntimo. Então, é importante, sim, nos darmos coisas, aplacar a fome. Mas, acima de tudo, essa noção da vida, da imortalidade da alma, do objetivo da reencarnação, do progresso espiritual, da promoção espiritual, isso aí a gente precisa concretizar esses conceitos no nosso dia a dia. E aí, ele continua falando, o Emmanuel fala que o Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto, falou, entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? E aí Saulo fala, penso que não. Simão, seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, ali baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. É muito interessante porque ele está tendo uma visão aqui de sobrecarga. Então, nós precisamos ajudar as pessoas que estão à frente de um trabalho e não sobrecarregá-las. Muitas vezes nós temos medo de uma palavrinha chamada responsabilidade. Às vezes você chega na casa espírita, chega num trabalho e quando alguém fala, olha, eu preciso que alguém fique responsável por essa tarefa, as pessoas correm. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem trabalhar, mas não querem ser responsáveis pela tarefa. Muitas vezes os voluntários, eles são voluntários nos horários livres da vida. E qualquer situação que tenha que fazer, eles preenchem com esse horário que eles determinaram para o voluntariado. Então, nós precisamos mudar esse ponto de vista nosso. Ser voluntário é o momento mais sério de trabalho que nós temos. É o de serviço, é de doação, é de ter uma visão crística, é estar lado a lado com os guias espirituais. Então, nós precisamos querer ser responsáveis pelas tarefas. Então, o Saulo aqui identificou um trabalho e ele falou, olha, Pedro está com muita coisa. Nós não podemos sobrecarregá-lo com isso. E aí o Saulo começa o quê? Ele mesmo fazer a tarefa. E ele diz assim, os outros companheiros, perguntou Barnabé. E aí ele fala, os outros, certo, hão de protestar. Engraçado que o Saulo, nesse momento, ele tem a ideia de anotar tudo sobre Jesus e distribuir. Olha que interessante, ele fala, os outros, certos, hão de protestar. Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. Ele fala mais coisas, né? Mas deixa eu dar uma paradinha aqui. O Saulo, quando ele fala, é justo prever muitos clamores, o Saulo, ele tem muito pé no chão. Ele não tem essa visão romântica. Que muitos de nós, quando chegamos na Casa Espírita, quando queremos dar passos na nossa evolução, muitas vezes, tem uma visão como se nada fosse acontecer, como se fôssemos blindados. E eu já vi muitas pessoas se decepcionarem com os seus guias por estarem envolvidos numa tarefa e acontecer coisas como doenças, como questões financeiras, e a pessoa ficar como se os guias não tivessem defendido. Então, o Saulo não tem essa visão romântica. Ele tem uma visão muito prática. Ele tem uma fé raciocinada. E ele fala uma outra coisa, assim, muito significativa, que é sacudir o marasmo. Nós precisamos andar. Nos movimentarmos na direção do nosso progresso espiritual. Muitas vezes ficamos nesse marasmo. Muitas vezes ficamos atrás de uma frase que é a natureza não dá saltos. E a gente faz dessa frase um escudo muitas vezes onde plantamos o marasmo. É tão interessante que lá no abrigo, onde eu administro, nós temos um projeto, que é o projeto Eurípides Barçanufo, Educação do Espírito, que são com jovens, alguns jovens que já tiveram uma vida muito equivocada e que querem, quiseram e querem mudar de vida. Então, eles estão se profissionalizando e realmente é um projeto muito incrível. E a gente estava conversando com eles e teve um que ele tinha envolvimento com drogas também e ele estava realmente mudando. Mas chegou um momento que ele estacionou e um outro jovem virou para ele e falou assim, pois é, você já andou bastante, já progrediu bastante e parece que você estacionou e está vivendo apenas do sucesso do que você caminhou. Só que tem uma caminhada constante e ela é para frente. E não adianta parar agora. Não fica preso apenas no sucesso dos primeiros passos que foram largos. E agora você para e vive apenas de ah, mas eu já melhorei muito, ah, eu já melhorei muito. Sim, mas todos os dias tem que melhorar. Então, foi interessante porque foram, assim, dois jovens conversando. E nós temos que ter essa visão mesmo. Às vezes a gente acha, ah, eu já melhorei muito. E, por conta disso, a gente faz um escudo e paralisa. Então, nós precisamos sacudir o marasmo. E aí o Saulo continua falando. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. O Saulo tem uma visão muito prática da vida. Por quê? Porque isso era como ele funcionava. Então, ele sabe como é que é o sistema, porque ele fazia parte desse sistema, né? De manipular ideias, de manipular pessoas. Então, por isso que ele também conhece esses mecanismos. E ele continua. A boa nova será aviltada e, se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum, a espiar na cruz dos desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sob a política mesquinha dos homens. Então, ele sabedor do que poderiam falar lá na frente, ele já se previne, né? E isto é uma visão de futuro. E ele continua. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes. Ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois, com a prática, vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Há situações e fatos que não foram por eles registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Então, nesse momento é que surge essa ideia de Saulo anotar tudo sobre Jesus. E ele começa para que as pessoas anotem, para que as pessoas registrem. E é tão interessante essa questão de registro, né? Lá mesmo no abrigo onde nós atuamos lá, a gente começou a fazer registro. E aí a gente percebe a importância de registrar as fases, a importância de registrar os acontecimentos, né? Porque a gente vai vendo as coisas crescerem. E aqui, especificamente, essa ideia do Saulo, hoje nós conseguimos ler sobre Jesus porque o Saulo teve essa ideia. Já uma experiência dele lá de trás dos profetas, porque isso na religião judaica já tinha. Embora o conhecimento passava de boca em boca, mas tinha todos os livros escritos sobre as orientações judaicas. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. É essa visão do Saulo que fica um grande ensinamento para a gente. Da divulgação, né? De falar sobre o Cristo. Divulgar as suas ideias. De plantar, de semear as suas sementes. Este é o nosso papel. E aí, ele fala, tens razão. Precisamos pensar nesses serviços, mas como? E aí Saulo fala, ora, se quiseres chefiar qualquer esforço neste sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma absoluta à difusão da boa nova do Cristo. Agora é o pacto, né? Que fique pra gente esse grande ensinamento do Saulo, fazendo um pacto, dizendo assim, olha, conta comigo incondicionalmente. Estarei a postos para divulgar essa boa nova. Olha, se a gente compreender o significado desse pacto, dessa disponibilidade dele de se colocar a serviço, nós vamos caminhar muito nesta reencarnação. E ele continua falando assim, Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas. Levaríamos a lição do mestre a outras gentes. O companheiro ouviu, afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número de programa. Dia muito, Saulo. Esse é o Barnabé que fala, né? Dia muito, Saulo. Tenho necessidade de voltar à minha terra, a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico pelas aldeias e cidades de Chipre. Conforme o resultado, prosseguiríamos para outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia da Pisídia é habitada por gente simples e generosa. E suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Saulo fala, Poderás contar comigo. A situação requer o concurso de irmãos corajosos e a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Então, o Saulo aqui, ele passa dois ensinamentos pra gente, né? Coragem e comodismo. Cada um de nós deve fazer uma avaliação íntima. Qual é o tanto que você está parado no comodismo, no marasmo? E qual é o tanto que você tem a coragem de você se dar, se doar, né? Divulgar na prática. Exemplificando, dando junto, no dia a dia. Se dando a Jesus. Isso aí é um grande ensinamento que ele passa pra todos nós e que cada um é que deve fazer a sua análise. E ele continua. Comparo o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhe a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer-se poais intensos, cortarem espinheiros para iluminar os caminhos. Então, poeticamente, ele faz uma comparação ao evangelho com essa realmente, essa terra, né? Seguindo, inclusive, até a maneira como Jesus ensinava, dando exemplo ao dia a dia, ali do povo. E cada um de nós tem que saber. O que você faz na seara do Cristo? Você fica ao pé dos mananciais, você fica olhando a pureza, você revolve a terra em determinadas zonas, você faz o trabalho rude, né? De desfazer os cipoais intensos, cortar. Qual é a sua função? Porque essa função, na verdade, nós é que nos colocamos nela. E o Emmanuel falou que Barnabé, nesse momento, reconheceu a excelência do projeto, mas considerou. E falou o seguinte. Todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenham alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Bem interessante isso aqui, porque tudo tem que ter um planejamento, né? E a questão financeira está em todas elas. E é um ensinamento aqui, essa do Barnabé, que ele se disponibiliza. O pouco que ele tem, ele coloca ali para ajudar. Porque ele não pode sobrecarregar as igrejas aqui, significa os grupos de trabalho. Não é a igreja de pedra, não é manter um templo, não é a igreja ter o dinheiro para se manter nas suas edificações. Não. As igrejas aqui, significa grupos. Grupos de pessoas que estão socorrendo os mais necessitados. E aí, o Saulo fala, absolutamente. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Então, o Saulo, ele vai divulgar Jesus trabalhando. E é esse que nós temos que fazer e não sobrecarregar nada, nem ninguém. Os palestrantes que não sobrecarreguem as casas espíritas para que paguem as coisas. Que cada um de nós tenha o seu trabalho e arque com as suas despesas. Porque é importante para que a gente não sobrecarregar ninguém. E ele fala o seguinte, né? O Barnabé falou. Teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? E o Saulo fala, por quê? Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tercer, haverá sandálias. Então, é um grande ensinamento que o Saulo, ele vai se manter, vai trabalhar para pagar as suas despesas, para que ele tenha esse prazer, essa honra de divulgar o cristianismo. E aí o Emmanuel diz que o discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado e seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. Então, embora tenha toda a organização aqui do grupo de Antioquia, mas Jesus, ele é de todos nós. Nós não podemos enclausurá-lo em uma instituição. Então, o Saulo, o Barnabé e o próprio João Marcos, eles já decidiram divulgar a doutrina do Cristo, mesmo que tivesse lá os tais problemas, mas eles estariam com a divulgação. E aí ele botou aqui, perguntou ao Saulo, e se houver muitos obstáculos? Aí o João respondeu, saberei vencê-los. E aí o Rabino falou, é possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Esse é um grande ensinamento. Nós não estamos blindados pelo fato de estarmos trabalhando no bem, na caridade, sermos espíritas. E isso não nos dá uma condição de livramento, digamos assim, né? Mas sim, nos dá uma condição de compreensão quando as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas se chocam, ficam estateadas e brigam com Deus no momento que elas acham que estão se dedicando a uma religião, independente da religião, e acontece alguma coisa. Outras acham que a vida ficou melhor por conta apenas delas terem entrado numa religião. Então, aí faz o movimento da barganha, né? E a gente precisa ter um amadurecimento para isso. Nós precisamos saber que nós reencarnamos para esse progresso individual. Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde as provas são necessárias para a nossa evolução. E elas precisam acontecer. Mas o sofrimento individual, a afobação, o estresse, ele pode ser evitado quando? Quando nós compreendemos a finalidade das nossas provas. e até mesmo fazendo a análise se essas provas estão no nosso planejamento reencarnatório ou se elas são fruto do nosso mau uso do livre-arbítrio. Então, fica aí para a gente, hoje, essa meditação desses ensinamentos. Muita paz! Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso Comberinice Lima Comberinice Lima Comberinice Lima Comberinice Lima